Vou mandar uma selfie ao Jack e se calhar levo o Jota comigo para Manchester para tentar enganar o Guardiola. Mas de facto há paciências e é engraçado. Agora quando acabar a conferência vou mandar uma fotografia ao Jack. Aproveitar a boleia do Bernard quando ele for para Manchester, acho que vou aproveitar. Não, claro que todos eles são ídolos porque todos eles têm um percurso fantástico pela nossa seleção e individualmente por todos os clubes que passaram. Mas claro que o Cristiano é uma referência por tudo que fez e por tudo que continua a fazer não só pelos clubes mas principalmente pela nossa seleção.